Chega mais que hoje a realeza está no Viva Bem, a rainha do basquete Hortência é minha convidada no Papo Saudável. E ela que vai lançar o novo desafio do Atala. Quantos andares de escada você pode subir sem parar? E o pilates, será que ajuda a ganhar massa muscular? Entre as refeições dá vontade de dar aquela beliscada. Será que tem alguma opção mais saudável? Se machucou? Será que é melhor colocar compressa quente ou fria? Essas e mais várias dicas de saúde você encontra aqui no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Marcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Sabe aquele lanchinho no final de semana, vendo um filme na TV? Não dá uma vontade de abrir um saquinho e comer alguma coisa bem crocante? Aquele creque-creque que não dá vontade de parar até o saco ficar vazio. Batata frita, nachos, amendoim é crocância para todos os gostos. Esses pacotinhos, lindos e coloridos, podem, apesar de pequenos, trazer grandes quantidades de calorias e gorduras. 100 gramas de amendoim tem 507 calorias, 31 gramas de gorduras e 0 de fibra. 100 gramas de nachos, com sabor de queijo, tem 506 calorias, 24 gramas de gorduras e 2 de fibras. 100 gramas de batatas fritas, 487 calorias, 28 gramas de gorduras e 5 gramas de fibras. A dica boa é fazer aquela pipoquinha em casa, com óleo e um pouco de sal. Fica crocante igual, mas bem menos calórica e ainda tem fibras. Um pote médio tem menos de 200 calorias, menos de 3 gramas de gordura e mais de 10 gramas de fibras. Sucesso total! Se você quer ficar fit e tirar algumas calorias da alimentação, sem fazer dietas malucas, sem passar fome, troque isso por aquilo, de vez em quando, que faz uma baita diferença. Agora, nessa nossa melhor versão, Alba, quero saber de você. Como que foi essa última semana? Olha, a última semana é um pouco difícil, porque como vocês podem reparar pela minha voz, peguei uma gripezinha aí, chata pra caramba. Então, tive que suspender um pouco a academia pra não piorar, né? Mas, a alimentação continua sendo bem regrada, prestando bem atenção. Já não aguento mais ver frango na minha frente, mas faz parte, né? Põe um peixinho, põe uma carne magra de vez em quando. É, mas assim, tá? Eu tô me... Eu acho que o mais legal, né? Que a gente sempre fala da nossa conversa, é a questão de você transformar aquilo num hábito. Então, pra mim, já tá virando um hábito. Eu olho já aquele banquete do porquilo, já com outros olhos. Antes, eu já ia lá, não, cadê a massa? Porque eu sou louco por massa, né? Nhoque, macarrão... Era o festival do carboidrato. Nossa, eu fui... Agora eu olho já, não, peraí. Vamos lá, arroz e feijão. E até ia perguntar, que tem aquela questão do dia do lixo, né? Que o pessoal fala na internet. Tem algum dia que você pode chegar e falar, não, peraí, um sábado ou domingo, posso comer uma massinha aqui, tranquilo, mas o todo assim... Até eu me surpreendi comigo mesmo. O nosso corpo, ele sempre vai entender o padrão que você tá dando. Então, o que eu costumo falar, você tem 21 grandes refeições durante a semana. Café da manhã, almoço e jantar. Se dessas 21 refeições você fizer ali 17, 16, 18, naquele seu padrão, você vai ter ali 4, 5 refeições ao longo da semana que você vai poder dar aquela extrapolada sem problema nenhum. Tem pessoas que gostam de ficar numa restrição e escolher um dia pra fazer isso. Eu prefiro ir distribuindo ao longo da semana. Porque às vezes você vai sair com um amigo numa quarta-feira e dar uma exagerada. Você vai encontrar ali a família sexta-noite e também vai dar uma exagerada. Então, eu prefiro sempre guardar 4, 5 refeições ali ao longo da semana pra poder dar uma exageradinha. Isso é o que eu acredito que seja melhor. Mas aí é o gosto do freguês. Não, mas assim, eu tô bem feliz, assim. Acho que a gente já teve algum resultado. Visualmente? Visualmente teve, né? Tem. Visualmente teve. E eu também me sinto mais disposto. Eu me sinto bem mais disposto pra fazer as atividades físicas e ir pra academia. Então, eu tô chegando perto do meu melhor aqui. Então, aí tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, da gripe. Quando você tá gripado, aquela fase mais aguda é repouso mesmo. Não tem o que fazer. No finalzinho, você começa com uma atividade mais leve. Mas o ideal foi isso que você fez, recuperar pra depois voltar melhor. E a segunda coisa, falando agora da atividade física, a gente ao longo do... Principalmente nesse início, a gente vai percebendo as facilidades que a pessoa tem, onde que ela pode incluir mais movimento. E eu fiquei muito impressionado no último treino com a sua facilidade de pular corda. Você pula muito bem. E corda é uma coisa que você pode fazer em casa, rapidinho, ali no banheiro, antes de tomar banho. 5, 6, 7 minutos. Intervalado, claro. Então, salta 30 segundos, descansa 30. Alta queima calórica, fortalece musculatura de perna. É um baita exercício, é um coringa. É uma coisa que dá pra fazer todo dia. E eu costumo falar, o que faz a diferença é aquilo que você faz quase todos os dias. Então, eu trouxe de presente pra você. Olha, que legal! Porra, muito obrigado. Uma corda! E é legal. Vou te ajudar. Eu gosto, eu fazia, quando eu tinha, né, os meus 20 anos, eu fazia boxe. E boxe era aquela queima... Saia queimado, né? Que era corrida, era aeróbico. Corrida, corda. E eu sempre gostei bastante de corda. E eu tenho a facilidade, né, como eu mando os vídeos aí pra Joana saindo da academia, eu tenho clube, né? Então, eu atravesso ali e faço uma... Eu posso ir num domingo. Exato. Um domingo que tá, ultimamente, tá tendo um bom clima, né? Sim. Tá sol, atravesso ali no clube, fico lá 40 minutinhos, faço aquela série lá que você me ensinou e vou embora. E essa cordinha é seu coringa. Deixa ali, o dia que não deu pra fazer nada, manda ver com ela. Pô, fiquei feliz aqui. Fechado. Obrigado, Marcelo. Valeu, Alvaro. Obrigado, viu? E lá vem eles com mais um mito a ser desvendado. E qual será o de hoje? Andam dizendo por aí que o pilates ajuda a ganhar massa muscular. Vamos passar o detector de mito ou verdade pra saber. E... Opa! Não é que é verdade? Verdade, verdade, verdadeira. Todo exercício que você tem resistência ao movimento, ou seja, tem alguma força contra, vai ajudar no ganho de massa muscular. No pilates, os exercícios de solo, você tem a resistência do peso do próprio corpo. Já nos exercícios dos aparelhos, você tem a resistência das molas. Tanto um quanto o outro vão ser super eficientes no desenvolvimento de músculos. Claro que se seu objetivo é ganhar massa muscular, o importante é você ter bastante estímulo. Então o ideal é fazer pelo menos três sessões por semana. Nossa maravilhosa plateia participando do programa e mandando pra cá as dúvidas. E a pergunta que não quer calar de hoje é machuquei, devo usar gelo ou calor? Com a palavra o ortopedista Rafael Canhas Lopes. Essa é uma dúvida muito comum que a gente reouve nos consultórios ortopédicos. A regra é o seguinte, quando a gente tem um machucado agudo, tá vermelho, tá inchado. Por exemplo, a gente torceu o pé, bateu o dedo, tem todos os sintomas e sinais inflamatórios, deve ser colocado gelo. Então visivelmente o meu tornozelo tá inchado, tá vermelho, gelo. Porém, quando são machucados ou dores mais crônicas, eu dói meu ombro há muito tempo, dói minha coluna há muito tempo, e eu sinto dores no final do dia, são mais indicados a gente usar calor do que frio. Então a regra é fácil, tá vermelho, tá quente, tá inchado, gelo. Não tem esses sintomas inflamatórios. E uma dor mais antiga, calor. Agora a hora do nosso Papo Saudável, hoje muito especial. Pra mim, então, nem se fala, porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou mega fã e que depois da carreira como atleta passou a ser uma embaixadora da vida saudável. Então ela vai estar aqui hoje pra ajudar a gente a melhorar o estilo de vida. Hortência, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Ainda mais sendo entrevistado por você. Eu vou falar uma coisa que eu falo. Eu não gosto de comparar esportes, né? Acho que cada um tem sua dificuldade. Mas eu falo que você, sem dúvida nenhuma, se não é a maior, é uma das maiores atletas femininas que a gente já teve. Atletas de uma maneira geral, entre homens e mulheres. E assim, eu não sei, mas o que eu vi você fazendo, eu falo que você é o Michael Jordan de saias. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando alguém fala, ah, tem uma jogadora de basquete, meu amigo, você não sabe o que o Hortência fazia. Eu fazia, pô, pegava o bolo embaixo do braço e decidia o jogo. Então, sou muito seu fã. E te acompanho muito, te sigo no Instagram. E vejo como você mantém uma rotina muito saudável, como você tenta influenciar as pessoas. E eu percebo que a maioria das atletas, quando param, e dos atletas, acabam tendo uma dificuldade. Como que foi pra você essa transição de não ter mais alguém que fale, Hortência, você tem que fazer isso? Pra você falar, eu tenho que fazer isso. É que quando você para de jogar, enquanto você tá jogando, você tem que se preocupar com alimentação, você tem que ficar magra, você não pode ficar muito gordo, senão você vai ficar lenta e não sei o que. Quando você para, você relaxa. Você fala assim, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser. É que nem a mulher quando fica grávida, ela engorda 20 quilos, 25 quilos, porque ela fala assim, não, eu preciso comer porque eu tô grávida. Eu até quando eu era grávida, o meu médico chegou e falou assim, você precisa engordar de 9 a 10 quilos. Eu engordei de 9 a 10 quilos, exatamente como ele me falou. Porque é o quê? A disciplina. Você tem muita disciplina. Eu tenho muito, eu aprendi isso muito com esporte, né? E trouxe também para o meu dia a dia, depois da minha carreira. Então, assim, até eu falo às vezes no meu Instagram, eu falo assim, gente, às vezes a gente acorda, não tá com vontade. Então, quando você acorda com vontade, tudo é mais legal. Quando você acorda e não está com vontade de ir para a academia, aí você tem que ir contra a vontade mesmo. Porque é uma obrigação que você tem para contigo, para com a sua saúde, entendeu? Você acha que você traz essa mentalidade muito por conta do esporte? Sim, eu acho que assim, você tem um dom para aquilo, né? Para segurar a pressão, para segurar a vontade. Outro dia eu contei uma história do chocolate. Porque eu acho que tudo é preparação. Tudo você tem que preparar a sua mente. Por exemplo, eu vou contar, você que é professor, eu vou contar, por exemplo, eu tenho que fazer 15 repetições. Eu conto até 10, depois eu volto para contar até 5. Eu não vou até o 15. 10, aí eu começo. 1, 2, até o 5. Por quê? Eu quero que o meu cérebro pense que eu estou começando, então eu não estou tão cansada. É uma coisa de louco, mas é o que eu faço. Então, assim, às vezes eu coloco uma comida ou um chocolate, eu tenho que resistir aquele chocolate. Porque nem tudo é vontade de comer o chocolate. Você tem que... Não é louco isso? Olha... É louco, fala. Eu vou falar uma coisa. Eu faço isso. E eu, assim, eu tenho os chocolates. Por que você tem? Eu falei, porque eu não posso ceder a essa vontade. Eu tenho que comer um pouquinho ali. Mas eu gosto de ter. Para mostrar que eu tenho esse controle. Eu me acho meio louco com isso, mas encontrei alguém. Eu coloco do lado, assim, eu boto o chocolate saudável. Que tenha 70% de chocolate, que é a coisa que você bota ali. Eu não sou chocólatra. Mas aquilo ali me faz deixar a minha mente forte. É isso. Então, assim, às vezes você faz escolhas erradas. Mas a coisa mais importante, você tirar proveito daquele erro. Para nunca mais errar igual. Entendeu? Então, qualquer coisa que na sua vida não teve um resultado positivo, O que é que você pode tirar daquilo? Vou dar um exemplo, assim. Dá tempo? Por exemplo, no Mundial que nós somos campeãs, nós perdemos dois jogos. Inclusive para a China, que nós fizemos a final e ganhamos. Mas nós tivemos humildade, sabedoria e inteligência para reconhecer cada uma das jogadoras que estavam errando e que podiam melhorar. Porque se você não reconhecer que você está errando e que você pode tomar outro caminho, você não vai mudar nunca. Isso é muito importante na vida de cada um. Eu não posso ficar esperando eu ter vontade, aquele sol maravilhoso para ir fazer minha atividade física. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer aquilo. Eu sei, pô, nunca se teve tanta informação. Todo mundo sabe que a atividade física é muito importante para a nossa saúde. E aí você fala, pô, 70% dos brasileiros não cumprem o mínimo de atividade física proposta, né? Então, um pouco de disciplina é importante. Como que você faz a sua rotina? Porque não é fácil. Às vezes você está dando palestra, às vezes você está viajando. Como que você encaixa? Como que você monta? Eu vou encaixando, por exemplo, se eu tenho uma palestra durante a semana, eu treino no sábado e no domingo. Para compensar o dia que eu não treinei, né? E você tem que ter uma agenda. Por exemplo, eu só marco a minha agenda depois do almoço. Porque de manhã é para mim. É para a minha academia, para as minhas coisas. Depois do almoço eu marco reunião, viagem, trabalho. Eu procuro, não é sempre que eu consigo, entendeu? Mas se eu não consigo marcar uma reunião à tarde e tem que ser de manhã, à tarde eu vou fazer a minha ginástica. A ginástica, para mim, ela é sagrada. Está na minha cabeça. Se eu não fizer, parece que eu estou devendo algo, entendeu? E aí eu falo assim, como é que você mantém o seu corpo, né? Esse ano eu vou fazer 65 anos. Eu continuo mantendo o mesmo corpo que eu tinha quando eu era jogadora. Porque eu tive que fechar a boca, eu tive... Ai, antes eu comia muito, agora eu não posso comer muito. Você corria é uma loucura. Hoje você faz uma outra... É, e como é que você escolhe a sua alimentação? Eu aprendi a comer. A gente, como você falou, hoje nós temos muita informação. Muito. Então você pode aprender a comer, escolher, fazer escolhas mais saudáveis. É. Ah, mas a comida saudável custa muito caro. Não, tem muita coisa que é barato. Tem muita coisa que é barato. Agora, você é um exemplo de disciplina. Eu aposto que ao seu redor ali tem muita gente que vira para você e fala, Ah, Hortência, você tem sorte de ter esse corpo assim. Como que você faz para convencer as pessoas que é importante você ter esse autocuidado? Porque isso que você falou que você faz de manhã é um autocuidado. Eu considero até o seu planejamento um autocuidado. Porque se você deixar a vida no automático, como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, você não vai fazer atividade física. Você vai comer mais do que você quer. Você vai assistir 500 mil séries e vai dormir menos do que você precisa. Então você faz esse planejamento. É, você tem que se desafiar. Eu acho que existem metas a serem alcançadas. Então qual que é a sua meta? Por exemplo, agora eu sempre fiz isso, mas agora eu resolvi botar no Instagram. Eu fiz uma meta. Todo dia que eu chegar de treinamento, eu moro no 27º andar. Eu vou subir de escada. 27º? Sétimo. Só que como eu paro o meu carro no estacionamento aí embaixo, eu subo 28 andares. Todo dia eu subo. Eu vi isso. Ah, mas é... Cara... Quer? São metas que eu fiz pra mim. Eu tenho uma meta... Ó, eu tava no final de ano, eu tinha umas amigas que estavam assim... Ai, não tira foto minha assim não, porque vai aparecer isso aqui e tal. Aí eu comecei a ver que elas estavam incomodadas, elas estavam um pouquinho acima do peso. Aí o que eu fiz? Um desafio. Eu falei assim, vamos passar o mês de janeiro inteiro desafiando a balança, nós três, pra ver no carnaval como é que você vai chegar. Se você vai chegar melhor que eu, se você perdeu mais quilos que eu, vamos fazer esse desafio? Tudo questão de você se desafiar e colocar uma meta, entendeu? E quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu quero continuar com o mesmo corpo. E aí eu trabalhei pra isso. Não é de graça. Não, é simples. Agora é engraçado, né? Eu vi esse seu vídeo de subir as escadas e eu sou conhecido pelo Zezinho das Escadas. Eu lembro que em dois... sei lá, quando eu fiz uma intervenção em Itaquera e eles colocaram num céu lá, um conjunto de escolas, o nome das escadas de Márcio Atala. Porque eu falo, cara, sobe de escada. Eu adoro subir escada. E sei que você vai muito lá no Sumaré. Sim. Com um grupo que você... Sim, eu fiz um grupo da escadaria. É. São o quê? 150, 160 degraus? Não, são 153 degraus, só que a gente não sobe só uma vez, né? Entendi. A gente sobe várias vezes e tem várias formas de você subir. Você pode subir correndo, você pode subir de um degrau, de dois degraus. E aí você... é uma maneira também de você encontrar a sua turma, porque depois que a gente sobe a escadaria, a gente vai pra padaria. É isso. Que é em frente. E aí a gente fica conversando, trocando ideia. É uma delícia. É, isso que você fala é engraçado. Eu jogo lá meu vôlei de areia todo sábado e domingo. E as pessoas falam, mas e aí? Eu falo, cara, nem penso. Claro que eu gosto de jogar, mas encontrar os amigos. Sair depois pra almoçar com eles. Isso daí não tem preço. É um sábado muito mais legal, entendeu? É um domingo muito mais bacana. E aí você falou de desafio. Aqui no programa a gente tem um quadro que é o desafio do Atala. Mas a gente vai fazer, então, vou aproveitar seu gancho e fazer esse desafio das escadas. Sim. Se você me permitir, vou usar aquele seu vídeo dos 27 andares pra tentar influenciar o pessoal que fala que não tem tempo de ir pra academia, mas mora num prédio, trabalha num prédio e pode acumular aí alguns andares todos os dias, que isso faz muita diferença, né? Eu recebo, às vezes, no meu direct, e falo assim, ah, mas eu moro no quarto andar. Falei, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem desculpa. Não, e quando você vê, subir 12, 15 andares, a pessoa vai demorar 6, 7 minutos. Você sabe que eu subo os 28 andares, né? Porque eu deixo na garagem, andando normal, sem estresse. É, não é correr. Sem cobrança. Não tô competindo com ninguém. Eu subo assim, 6 minutos. 6 minutos. O que que é 6 minutos... No seu dia. No meu dia. E que vai... Depois da academia, hein? Depois que eu fiz todo o treinamento, hoje eu fiz perna e tal, eu cheguei em casa, parei o carro e subi pela escada. O que que é 6 minutos? E você sabe que tem um estudo na Inglaterra, que pessoas que subiam, em média, só 4 andares por dia, já diminuíam o risco de doença cardíaca. Tá vendo? É isso aí. Então, assim, em pouco tempo. Eu tenho um amigo que fala assim pra mim, nossa, você treina, né, Hortência? Eu falei, treina. Ele falou, você vai morrer cheio de saúde. Vou morrer cheio de saúde, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu não vou causar a minha morte. Vou morrer porque Deus falou assim, você vai morrer, pronto, acabou. Como todo mundo, né? Mas eu não vou causar a minha morte. Com certeza absoluta. Você sabe que eu, enfim, um dos projetos que eu fiz era um documentário, que eu viajei vários países do mundo e um deles foi a Coreia do Sul. E aí eu perguntei lá pro ministro da Coreia do Sul quantos anos eles... Porque é muito baseado na atividade física o programa deles de saúde pública. Até quantos anos eles queriam levar a expectativa de vida do sul-coreano? Ele falou, nunca foi a preocupação. Minha preocupação é viver o máximo de tempo possível com autonomia e saúde. A gente vai encerrando aqui no programa o Papo Saudável, mas ele continua na internet no canal da Jovem Pan News. Combinado? E quem não quer viver o máximo de tempo com autonomia e saúde? E pra isso, coisas simples do dia a dia ajudam muito. A Hortência deu um grande exemplo e ainda carregou uma galera pra subir a escadaria do Sumará em São Paulo. E agora eu começo desafiando você que nos assiste a subir escadas. Onde quiser, perto da sua casa, do seu trabalho, mas você tem que mandar pra gente por vídeo. Vamos ver quem consegue subir mais degraus que a Hortência? E sem parar, hein? Aí é a cereja do bolo. Ela subiu 153 degraus, três vezes, o que dá 459 degraus. Sem parar. E aí, vai encarar? Joe, aí no Rio de Janeiro, será que o pessoal daí curte subir uma escada? Uma das coisas que as pessoas do mundo moderno mais detestam fazer, com certeza, é subir escada. Basta você ver no shopping ou no metrô, porque a escada rolante tá sempre lotada. Todo mundo paradinho e na escada convencional tá vazia, não tem ninguém. A não ser quando tem aquela placa de manutenção. Aí o povo fica com a raiva abandonada de ter que subir a escada. De verdade. Então, quando você não tem escolha, você vai ter que realmente subir a escada. Primeiro, você odeia o mundo por alguns segundos. Depois, você se convence que você vai ter que subir. E aí, você sente o quê? A respiração ofegante, as pernas queimando. E você pensa, gente, eu tô só subindo uma escada. Por quê? Por que é tão difícil subir uma escada assim? Que esforço é esse tão tremendo? Sabe por quê? Simplesmente pelo fato que você nunca sobe a escada. Você sempre pega o elevador. Ou você vai de escada rolante. É isso aí, Joana. Se as pessoas não escolherem subir as escadas de uma forma consciente, com intenção de colocar o movimento físico no dia, isso só vai acontecer em situações raras, como as que você falou. Então, eu cheguei aqui no meu prédio. E agora, pra eu chegar no meu apartamento, eu vou subir sete andares de escada. Então, eu vou marcar o tempo que eu levo. E eu vou subir tranquilamente. Vamos lá. Comecei. Dei o start. Sete andares. Suave. Cheguei. Um minuto. Parar. Um minuto e quarenta e sete segundos. Subi devagar. Tranquilo. Estou só um pouco ofegante. O que eu vou fazer? Vou descer e vou subir de novo. Chegamos aqui e vamos começar tudo de novo. Repara bem. Um minuto e quarenta e sete. A gente subiu os sete andares. E agora eu vou subir tudo de novo. E agora eu vou subir rápido. Agora deu pra ficar ofegante. Três minutos. Um minuto e quarenta e cinco. Quarenta e sete segundos a primeira subida. A segunda subida. Um minuto e quinze segundos. Mais ou menos. Maravilhoso. Três minutos. Quatorze andares de escada. Parece besteira. Sempre parece. Mas são essas besteiras que vão mudar a nossa qualidade de vida. E hoje eu vou te contar por quê. Subir três andares de escada equivale em esforço físico e gasto calórico a uma caminhada leve de dez minutos. Se você, Joe, subiu quatorze andares, é como se tivesse feito uma caminhada leve a moderada de quarenta minutos. Só que em apenas três. Nada mal, hein? Agora vamos descer. Aliás, Márcio, descer a escada tem algum benefício? Subir é melhor que descer. Os dois, claro, vão ser uma atividade física. Mas na hora que você sobe, você tira o impacto nas articulações. Já na descida, acontece exatamente o inverso. Com a ajuda da gravidade, o peso em cima de cada uma das pernas vai aumentar. Mas isso pode ser bom, sim, para algumas pessoas. Por exemplo, para quem quer evitar osteopenia e osteoporose. O impacto é excelente para melhorar e preservar a massa óssea. Nada mal, um baita exercício. Ainda dá aquela caprichada nos músculos da perna, do glúteo, que eu também senti bem. Coração. É completo o exercício. É completo, sim. E melhora a condição cardiovascular, fortalece os músculos das pernas, do bumbum. Tem alto gasto calórico. E se você não sabia, vou te contar uma novidade. Ter pernas fortes tem relação direta com demência nas idades avançadas. Quanto mais músculos a gente tem nas pernas, melhores são as conexões neurais e menores as chances de desenvolver demência e problemas de memória e cognição. Quando a gente vai ficando velhinho, é muito importante ter as pernas fortes. Espero que a gente tenha contaminado você a trocar de vez as escadas rolantes e elevadores pelas escadas. E quem sabe, bater o recorde da Rainha Hortência e ganhar o novo desafio do Atala. Agora, se você quer rever o nosso programa, tá fácil. Vai lá no YouTube, canal Jovem Pan News ou o canal Mais Sua Tala para saber tudo o que rolou hoje. Combinado? Então não esquece, mande seus comentários. Fique ligado porque semana que vem a gente está de volta. Até lá. Jovem Pan Viva Bem com Márcio Atala Oferecimento RD Saúde por uma sociedade mais saudável Realização Jovem Pan News Ra e Drogazil juntas são RD Saúde Por um milhão de vidas atendidas todos os dias Por mais oportunidade Por saber que um planeta saudável Faz gente mais saudável Por você Por quem você quer cuidar Sempre RD Saúde é Raia, é Drogazil e muitas outras marcas juntas Por uma sociedade mais saudável